Aleluia, aleluia, aleluia. A luz me protege. Fala ai doce Rosangela. Fala André e agradecer pelas palavras lá no grupo. Ai Mel, beijão Mel. Eu to de olho em. Eu to de olho em. Que curioso ele usar isso. Ok. Ele ta de olho. Fala Ficuma. Pela cruzada. Fala Ficuma. Fala Ficuma. Loctaro ga. E ai próximo turno a nick ilusão já mano? Secão. Ta marcando certo ali. Guerreiro 12 vitórias. É. Sim ta sim. Mas isso é de ontem. Está mas ao mesmo tempo não está. Holy fuck. Que porra é essa? Hum. Ok. A gente pode usar o nosso cavaleiro. Bacaninha nisso. Não tem porque atacar aqui. Quando terminou aquele Arena Challenge ontem? Não terminei o Arena Challenge ainda. Na corrida que eu fiz. O Ladino que eu caí. Eu fiz 11 vitórias. Eu ainda to 56 na Arena Challenge. Eu vou começar. Eu vou começar. O. Hoje. Eu vou começar hoje. Como é se fala? Vou começar hoje com um sacerdote. Que eu já montei. O deck ficou bonzinho para um sacerdote. Então vamos ver até onde eu consigo chegar com ele. Ninguém passará. Ninguém passará. Loctaro ga. É interessante o ovo também. O ovo é muito melhor que a porra do malobreista de facas. que eu coloquei aí. Então outra troca. Hum. 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 Qualquer juggler aqui eu fico feliz. Qualquer juggler certa. Certo. Ok. Vamos ver. Qualquer juggler aqui no caso né. Ok. Tô feliz. Unhappy. Uma happy person. Sou invencível. Mano. Se vier a porra do... Qual o nome do... Da grande cartinha mágica. Sei lá mano. Aquela que dá mais dois mais um. Mais dois mais dois pras nautas. Se vier a juggler. Não sei que ele dá uma briga aí. Que isso. Oito manas. Olha só tá gastando meu deck. Pro to fortalecer como tava ali. Tava ali mano. Na trave mano. Tava na trave do bagulho. Ai meu câncer. Ninguém. Ninguém passará. Ok. Pretende executar também pelo jeito. Puta minhas cílvanas. Puta. Hum. Tá foda hein. Tá fodinha a vida hein. Não tá fácil não hein. Eu não sei teado. Não. Posso dar mais oito de dano na cara dele. Mas... Ah. Esse Drawn acho que é tão importante. Mas se eu dou oito de dano na cara dele. Ele fica com... Quanto de vidinha? Hum. Nove de vida. Ok. Eu acho que é mais importante dar oito da cara dele. Ok. 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 GG. GG. Eu trago vida. E explodir. Não. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Ficou interessante o deck. Pena que o mais divertido eu não consegui montar dela. Realmente é uma opção bem interessante. Acho que eu vou colocar os da morte no lugar dessa porra. É tão bizarro os da morte. Acho que combina bem dela. Nem a Invençora do Rei eu não sei. Acho que é... Nem ela 3-3 compensa. Eu prefiro... Acho que eu prefiro tirar a Capataz Cruel e colocar Machado de Guerra. Tantas decisões. São tantas decisões. Fala Bit Game! Tem muita carta que é muito boa aqui. Foda. Cão Magma e Krakens é bom. Cão Magma tem minhas dúvidas. Mas Krakens é bom. 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 LUTARUGA! LUTARUGA! COMPRA O VENDE! COMPRA O VENDE! Oh fuck! Maldito! MALDITO! Holy shit! Tá foda, hein? Maldição! Não tenho letal aqui. Opa! Agora tenho. Não sei que ele abaixa o ultratawnt com isso. Não, ultratawnt não salva ainda. Não tenho tempo pra brincadeira, cara! Não tenho tempo pra brincadeira! String tá travando, arruma aí! Travando o que? Eu recomendo que você espere ver a expansão que vai sair pra pensar direito o que você vai fazer, cara. Sua alma será minha! Vitória ou morte! E eu não tenho tempo pra brincadeira de não ser parecido para ficar na hora! É espero que você possa ficar com a saída. Olha o fortalecer aí! Mas no early game eu não quero ele né! Muitos criaturas de três... Muitos drop de três Manas. Qual eu prefiro? Do que esses dois. Vai pensar no meu caso Ok Pensa com carinho, ok? Cadê as arenas? Eu vou fazer um pouco de taverna aqui antes, galera Depois eu vou pras arenas Tô achando divertido essa taverna Tô achando bem, 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 bem divertida Tá doendo esse dano, né? Ok, tamo indo E a brecha das chamas parece OP nesse modo Parece OP Minha lâmina tá com sede do Will Sinto tesão por você É normal isso? Com certeza Obviamente Totalmente normal Eu quero ser greedy com essa arma Acho que eu prefiro perder um 4-1 Que é a arma que... Por causa da saqueadora Além de um possível alvo melhor, né? Essa criatura é punk, hein? Essa criatura é punk, hein? Essa criatura é punk, hein? Oh, essa também é bem punk, hein? Essa também é bem punk Depois eu abaixo ele Vamos ser mais agressivo aqui E defensivo ao mesmo tempo Se é que isso existe Isso aqui Isso é possível Acredito que esse turno Fazendo assim É melhor Questão é Eu quero tomar Esse dano Eis a questão Eu quero Eu tenho os balões Ok Vamos chutar o pau da baraca A gente tem letal no próximo turno Se ele não fizer nada? A gente tem letal no próximo turno Se ele não fizer nada Ai, eu morri Dois fogo da alma? Holy fuck Top deck Fogo da alma Ele nem descartou Outro fogo da alma Trish Hip 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 Hip